Música O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira a campanha de biometrização para os eleitores do Estado. O objetivo é alcançar 100% do eleitorado até o dia 8 de maio, data que marca o encerramento do cadastro para o processo eleitoral de 2024. Para o presidente do TRE, desembargador Henrique Carlos Figueira, a biometrização vai contribuir para a segurança do processo eleitoral. É fundamental que a gente tenha essa participação efetiva da sociedade, a fim de que nós consigamos dar um passo a mais de segurança no processo eleitoral. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, mais de 4 milhões de eleitores em todo o Estado ainda não possuem o cadastro biométrico. Dos 92 municípios, 15 contam com mais de 40% dos eleitores sem a biometria, com destaque para a cidade do Rio e de São Gonçalo. Além dos municípios da região metropolitana, completam a lista Parati, São José de Ubar, São Francisco de Itabapuana e Mangaratiba. O maior desafio, segundo o desembargador, é trabalhar para que a população entenda a importância de realizar o cadastro biométrico. Por conta disso, algumas iniciativas estão sendo tomadas para divulgar a campanha. Nós estamos programando irmos para São Gonçalo, para Nova Iguaçu, para a Zona Oeste, muitas ações nessas cidades grandes, na bachada toda, porque precisamos pegar o eleitor, pegar a biometria do eleitor. A CIDADE NO BRASIL